Quer uma folga? Quer férias? Estamos de volta. Sim, senhoras e senhores. Coloca aqui pra nós o sorriso mais bonito da sexta-feira. Um da TV Brasília. Olha que sorriso. Olha que sorriso bonito. Olha que roupa bonita. Olha que expulsão pra sexta-feira. Hein? Tá pronta, minha filha, pra guerra hoje, tá? Eu tô falando trabalho agora. Mas essa moça, essa moça deve estar com infecção urinária. Porque, né? Deve ser algum problema assim. Siqueira, eu não te conheço não, né? Tá bom. Nossa. Tá bom. Tá bom, é? E quer me levar junto. Não é verdade? Siqueira, tá bom. E aí, você tá bem? Feliz? Tá feliz? Tô feliz. É, né? Tô feliz. Eu começo abrindo, graças a Deus, shopping. Graças a Deus, povo trabalhando. Tem muita gente, né? Era uma situação difícil. Mas as pessoas têm que se cuidar, né? É. É a mesma coisa. Ei, é a mesma coisa do cara que vai motel com a menina. Ele tem que se cuidar? Não é não. Porque tudo que eu digo, essa moça leva na brincadeira. O cara que vai motel, ele não tem que usar camisinha? Tem que usar. A moça de cabeça inteligente, ela não vai dizer assim, não. Ei, eu sou trans, sou de camisinha. Não é uma proteção? Sim, claro. Eu não é? Claro. Vamos lá. Vamos fazer outra coisa aqui que precisa de proteção. Diga uma coisa que precisa de proteção. Ai, meu Deus. Vamos lá. Celular. Precisa de uma capinha pra proteção do celular. Não quero mais nem ouvir você. Não quero mais nem ouvir. Não quero nem ouvir mais. Eu não quero mais nem ouvir. Eu tô falando de saúde, seu jegue. Eu tô falando de saúde, saúde, proteção. Ai, meu pai. Não tem nem o que dizer. Eu penso só... Não, o povo diz que é ensaiado. É ensaiado. É pra virar meme. Pior que não é não. É não, é burrice da natureza aqui. Eu tenho um elenco, é só Jesus na causa. Eu não sei. Eu atraio essas coisas. Eu atraio a burrice. É. Jesus faz. Eu vou levar. A minha arca, a de Noé, foi dinossauro, elefante. A minha enxerga de jegue. É a arca de quem de se queira. Enxerga de jegue. Enxerga de jumento. Bota lá. Bota de burro. Bota de burro. Sabe? Onde eu vou, eu sofro. Mas Deus é maior. Ai, meu pai. Como é que eu aprendi agora? Eita, na hora de preencher aqui já, viu? Olha. Deus do céu. Eu tô vendo, eu percebo tudo. Preencher o quê? Isso aqui do lado. É o bigode chinês, né, cara? Ah, é que... Mas, meu pai, você sabe de tudo isso, né? Lógico que minha mulher acabou de passar pela lanternagem completa. Então eu tô precisando, Siqueira. É, né? Ai, Siqueira, eu não posso. Por que não pode? Porque é muito caro. Ei, 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 ei. Ixi, vai ter gente que é pobre porque quer. É, isso reclama da natureza. Reclama porque chove, porque tá fazendo sol, porque, né? É, é pobre porque quer. É barriga cheia, barriga cheia. O que não falta é patrocinador. É, porque a pessoa pública, ela vira blogueira viva, é influencer, né? Quem é que não quer patrocinar uma mulher bonita dessa? Âncora de jornal. Quem é que não quer? Eles. Quem é que não quer patrocinar uma âncora de jornal? Uma mulher bonita, famosa. Quem é que não quer? Botar dinheiro aí. Oxi. É pop porque não quer. Não é não? Ai, que queira. E beijo. Meu Deus do céu. Eita linda. Ei, olha o cabelo. Já saiu todo. Já saiu todo. Eu vou me arrumar direitinho. É porque eu fico muito sem graça, sabe? Mas... É... Bate, beija. Vai, bate, vai. Bate, bate. Beijo, vai. Bate, vai. Isso. Vamos embora. A todos, meu, muito obrigado. Tenha um final de semana abençoado. Que o Senhor Jesus proteja a sua casa, a sua família. Que nenhum mal te alcance, que os invejosos não te enxerguem, que os maconheiros desapareçam no seu bairro, da sua rua, do seu apartamento, do seu prédio. Porque Deus é bom e o Senhor não te... Segunda-feira, tamo de volta. Acabou-se! Acabou-se! Acabou-se!